Fala Regueiro, fala Regueira, estamos aqui ao vivo Já estou por aqui no estacionamento do Estádio Serejão Onde vai acontecer daqui a pouco aí Um festaço aí da Rádio Aire FM Agora aqui em Brasília, beleza? Vou passar aqui uma filmagem Do meu amigo Marcos Rutz O funcionário aqui da vez Ele vai fazer a filmagem para nós aqui porque eu vou estar trabalhando Então não vou conseguir aí fazer a filmagem para vocês, beleza? Então acompanha aí que daqui a pouco tem um teste aí do Leão Aqui em Brasília Fala galera boa do canal Rafael Rutz Mais uma vez o canal Rafael Rutz sai na frente Hoje estamos aqui já na parte de batidores aqui O Leão já se encontra aqui na área Na arena onde daqui a pouquinho vai acontecer o show E a gente vai conferir agora aqui O caminhão acaba de chegar Beleza rapaziada, estamos por aqui ó O Leão está amarrado, está amarrado Chegou agora aí do festa lá em Goiânia né Festa que foi um show zaço aí Para quem acompanha nossas redes sociais aí A gente postou aí como é que foi Loucura O Leãozão aí arrebentando mais uma vez Não será diferente aqui em Brasília Você vai acompanhar aí Aqui os bastidores Tudo bonitinho Estou com uma rapaziada aqui boa aqui Vou falar com algum deles aqui Digé, Digé, Digé Alô Digé Oi, oi Rafael Esse é o organizador do evento Um grande evento aqui de Brasília né Trazendo o Leão VIP ouro É isso, Digé O ouro que inaugurou no final de semana passado né Exatamente Aí ó, está comprovado Pelo menos ali está tudo zero O ouro do Brasil Registra tudo aí para o Leão Que é comer tudo, Rafael E a cerveja, vai ter ou não vai ter? Rapaz, isso aqui é só o começo É só o começo, né Olha aí Rapaziada aqui ó Arrumando tudo Olha lá, só o ouro lá Muita cerveja aqui para a galera Olha aí, fala assim pela quantidade de freezer vai ter cerveja Olha, o tanto de freezer aqui ó Tanto de caixa d'água de mais de mil litros aí ó Cerveja é mato para o rapaziada Para o regueiro, né Regueiro A gente sabe como é que o regueiro bebe demais E estamos por aqui Se o cara vendeu a T-540 sem autorização dele Pois é galera O Leão ouro do Brasil está na área Daqui a pouco ele está Vai registrar? Eu vou Aqui ó, meu funcionário Vou deixar ele Ah, meu funcionário Você tem duas sérias vestidas E buadento Duas sérias vestidas Dois Amor 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 Tá maluco! Como um bar doceiro Lai, oi, oi Oh, they fly so do Baby, my brother, wanna something to me Oh, my God, no jazardum Hey, Chukana Baby, brother Won't you trust me? Dois amores My love, he just went on you Oh, my God Oh, my God If it is you Baby Baby, I need you Baby, I need you Baby, I need you Baby, I need you Baby I need something for you Baby Alright If it is you Baby 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 Atenção Oh, my love is just on you Baby, brother, won't you trust me My love is just with you Baby, it's you Baby, I'm in you Baby, I'm in you Baby, I'm in you EUREUSANDO O ARiin TRAU SEGUÊNCIA ê E aí, cadrão? E aqui, tá aqui? E o palco, olha. Um belo, um belo, um grande sovite. Um abraço, César, faz uma de cima, bec mão. E aí, dançando, vem. Um abraço, César, faz uma de cima, bec mão. E agora, dançando bonito. Mostrando o chão, ouvindo. E aí, cadilha, vem. E aí, cadilha, vem. Atum, é tu quem vem. Se a coisa fluida, eu sou. Vamos lá. E aí, cadilha, cadilha. E aí, cadilha, 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 cadilha. Entre na voz Hoje, só vindo pra isso ali Simples, sim, a dama de viver sim, eu vi Outra semana que eu vou chamar o malvado, o Pedro Alô Pedro Almeida, como é que é? É uma vez da graça? O homem está de mal, ele tá avisando aqui, galera, que tem camisa pra vender Desde ontem, muita camisa aí, Pedro trouxe mais de 150 camisas pra vender Se você tiver interessado, chega aqui no comando, já já ele começa aí, vender camisa pra vender Se Júlio Russo deixar vender, alô Pedro Alô Pedro, aí falou ele, o homem de ferro, o DC DJ O Fabuloso, o Implacável, Alô Brasília Qué Eu quero ver agora Pirão, é pra chegar agora o Pedro, chega cá Aos garotos ricos Ei, ei, o que? Se a coisa não achou gozada Um velô Um velô Fica dançando E aí a torcida do clima Vamos já inova Uma piraceta total na onda Trinta na cena Vida é por si É o alfado fabuloso de trono Minha assistência Alô, M Anderson Vib Vida é por si Chegamos no show Fica dançando O que? O DFM A DFM passa o que? Fica dançando Segura a sequência Segura a sequência Que a gente Agora que passa Agora que passa Vape na praia o que? Pintona Que a galera que eu tô Quase Eu quero ver a galera que eu tô Eu tô com a chuva na pia ali Eu tava o que? Tá bonito Tá bonito e o que? E vai, e vem, e vai Ei, 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 ei O banderano falou se derrubou aqui embaixo Vamos, Batista Ele que se aparra de paz nesse suí Da do rima O líder da toca na praia Ei Vai, como dá sequência O original O banderano falou se derrubou aqui O banderano falou se derrubou aqui O banderano falou se derrubou aqui Segura aí, tá bonito A obra do estúdio aí, Black Tailor aí Vamos na área O canal Rafael Holtz aí Então Holtz Só celebridade Celebridade Já tá tudo certo Show do leão Vai ter um tal de branco Acaba de chegar branco Branco fabuloso Ô branco fabuloso E aí, na margem do clima? O homem do leão Tá virado guiá pra tocar, hein A gente tem show de festa Agora pode chegar junto Porque vai ser demais A gente tem uma área Ao vivo Rapaz, olha a marra desse homem Olha a marra desse homem Jogador caro Olha Rapaz, é muita moleca Uai, só vê esse paredãozinho Da área FM Claro que não, né, galera Claro que não Isso é só um PA Como a gente gala A galera fala aí um PA É um pedaço da área FM aí Tá aí O outro Tá sendo montado aí Mais pra frente ali É só mostrar aí Pra ver aí os detalhezinhos Aproveita aí Que vocês estão olhando aí O término da montagem Da rádio aula A área FM do paredão Já deixa o like Comenta nesse vídeo Esse vídeo vai ser postado aí No Facebook Tá, então Acompanhe no Facebook Também no YouTube Então você que ainda não Acompanhe nosso canal Lá no YouTube Vai lá no YouTube também Porque a gente está no YouTube E Facebook aqui E Tik Tok também, viu? Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Santo Black Hoje tu é da musa, né, bicho? Musa tropical, arrebentando Dia 15 é tudo com a gente Eu vou lá É a Guar Linda Eu vou lá Bora lá, bora lá, bora lá Olha aí Soltão de rádio aula aí Junior Black Beleza, tamo junto Olha aí Fera aí, ilustre aí Da comunicação também aí Caciu Pronto Hinaldo Hinaldo aí tem... Junto e misturado Olha aí Hoje eu sou na barra da cerveja Certo Cerveja Agora sim, paredão totalmente montado Agora aí só os últimos ajustes aí Galera para fazer a ligação aí E daqui a pouco aí o Leão vai Urrar Saindo lá Não devem dar dinheiro pra tudo Não, sacando Poxa Você tá do SPC Eu não Poxa Já saiu? Essas contas do SPC é boa, né, bicho? É doido, é o retempo Resenha acontecendo Já saiu do SPC? Pergunta pra cá, tia Bledo Opa Paguei R$1.500 conto pra ela, é doido Ei, já saiu do SPC? Paguei R$1.000,00 R$1.000,00 Ainda paguei mais, mais, não é, trão aí Pera aí, você saiu do SPC? R$1.000,00 O negócio era R$1.000,00 Mas ainda paguei mais R$1.500,00 Ainda paguei mais R$1.500,00 É doido, tudo errado É? É? Homem de ferro cobrando pica-paula Pica-paula, pica-paula Ei, vai ficando mal Tá limpo, tá limpo E aí, Iago? E aí, Iago? Cadê a mulher, meu velho? Eu tô doido pra roubar uma mulher E aí, cara? O pau aqui, o que foi aqui? E agora? E agora? Pera aí, pera aí, pera aí Olha aí quem acaba de chegar a ele O próprio Iago Rutz E aí, Iago? Certinho? O homem do canal estourado aí Vem ver o papai, né, bicho? Ei, ei, ei Ei, pedão Olha teu filho aqui, ó Ei, pedão Ei, pedão Olha teu filho aqui, Iago Aqui Deus, esse caralho, velho No one ever gonna be so good care for you Like me And if you like a IDFDX You like a IDFDX Oh, you gotta be so much Can you play from the whole way Stay Always Can you help me Yes, in so many ways Oh, you gotta be so much Can you play from the whole way Stay I'll make you happy Yes, in so many ways I'll make you happy I'm going out of the whole way If you like a Stay I'll make you happy Yes, in so many ways It's yours So stay around I will do anything I'll make you happy Yes, in so many ways Oh, you gotta be so much To me Please don't go away Stay I'll make you happy Yes, in so many ways So many ways Sa nova IDFM Agora No other man I love you Girl Like I do No No other man I'm going out of the whole way Do want you to play I don't know Dio No other man I don't think so much I don't know 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL